Agora eu vou chamar ela junto com ele, que já são, como é que eu posso dizer, sócios do PJB. Então, todo ano ela tá aqui, tá junto de nós, cumprimenta nós. Todo ano ganhando alguma coisa, todo ano aqui eu já tô achando que ela vai virar dona do PJB. Venha pra cá, Juju e o PBB. Oi, gente! Hoje o PBB vai me acompanhar também. Veio acompanhar também. Juju, conta pra nós, o que você veio fazer aqui dessa vez? Quantos? Gente, quantos? Gente, esse ano eu ganhei dois prêmios, mas todo ano eu ganho dois prêmios. Eu acho que você vai ter que alugar uma casa, não vai não, tio? Aluga uma casa, um estoque assim, só pra guardar mesmo. Daqui a pouco não vai caber mesmo. Exatamente, daqui a pouco não vai caber. Juju, como é que é esse sentimento de voltar mais um ano aqui no PJB? Mais uma vez, tá representando os seus fãs, a galera que vota bastante. Vira noite, vai e volta. Gente, é um sentimento de gratidão, assim, enorme. Eu fico muito honrada de estar aqui representando, né? Porque esse ano eu ganhei o prêmio de melhor TikToker e de melhor fandom. Então, o de TikToker é uma honra estar representando todos os TikTokers, né? Dessa plataforma incrível. Eles são maravilhosos. Então, eu tô aqui pra poder representar cada um. E fandom também, que o meu fandom, eles se esforçam muito pra poder ver um sorriso no meu rosto. Todos os anos eles votam muito pra poder estar aqui no PJB. Então, ter levado esses dois prêmios significa muito pra mim. Tô muito feliz. Com certeza. E Fê, veio acompanhar ela. Veio acompanhar pela primeira vez, prestigiar minha linda namorada, que ganhou dois prêmios. Que coisa. E é só orgulho, né? Que eu sinto por ela. Porque eu sei o trabalho que ela leva pra conseguir tudo isso. Agradecer aos fãs da Juju também. E é isso, gente. Tô amando estar aqui. É um exemplo de casal. Ô, meu irmão, quando eu crescer e tiver minha mulher, eu quero que seja igual a eles. Eu vou até tentar continuar a entrevista aqui, mas, meninos, muito obrigado por vocês terem vindo conversar aqui com a galera do TV. A gente que agradece. Toda sorte e sucesso do mundo. Juju, Fê, parabéns. Curtam o PJB, que é nóis. Valeu. Pior também, obrigada, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, rapaz. Recebendo vocês aqui. Ah! TVZIN!